Será que o urubu que errou duas vezes e acertou outras duas... Foi mal. Não. Tá tranquilo, né? Tá estourando o fundo? Pode passar. Não, né? Bora lá. A equipe do Roma News veio mais uma vez ao ver o peso saber a opinião do urubu palpiteiro. Vai dar Brasil ou Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia? Bom, e é claro, a gente vai conversar com quem oferece o peixe aos urubus, né? O que sobra dos peixes aqui? O urubu tem uma opinião. Ou vai dar Brasil ou vai dar Bélgica. Quem vende peixe aqui no ver o peso acredita no quê nesse jogão de amanhã? Olha, a possibilidade está para o Brasil, né? Melhorou mais um pouquinho, né? O Neymar começou a se soltar. E eu creio que vai dar Brasil. Quanto? 2x1. Apertado. Bélgica? É, apertado. 2x1. O Brasil passou do México, mas a gente encontrou aqui... O senhor não é mexicano, não, né? Não, nem penso nisso. Eu sou brasileiro. Não é belga? Nada disso. Eu sou brasileiro, irmão. E o seu palpite para esse jogo Brasil e Bélgica? 2x0 para nós. Tranquilo? Tranquilo. Tem mais Jesus? Pode vir quem vir. Pode vir Uruguai, pode vir França, que está detonado. É Brasil na cabeça. Aí o Brasil caminha até a final. O senhor acredita que a gente vai até a final e vai trazer o Hexa? Vai ganhar, vai ganhar, vai trazer o Hexa. Bom, e a gente tem um remista aqui que está buscando a reabilitação na Série C, mas não deixa de acompanhar o Brasil. Com certeza que não. Isso aí é sagrado. A gente para tudo para ver o jogo. Vai parar o país? Belém vai parar e o Brasil vai atropelar a Bélgica ou vai ser jogo difícil? Não, não. É 2x0. O pior já passou. 2x0. Mas está ficando mais difícil, porque pode vir França, Inglaterra numa final, passando pela Bélgica. Vai ganhando, vai ficando mais fácil. É, vai ganhando, vai crescendo. Quem geralmente acredita no Brasil é o urubu aqui do Ver o Peso. O senhor acredita no que o urubu acredita? Se o urubu disser que o Brasil passa pela Bélgica. O senhor assina embaixo? Ah, o urubu, malandro daqui, ele sabe mesmo. Que eles são malandros daqui, ele sabe. Ele é inteligente, o urubu. E o urubu não pensou duas vezes. O primeiro urubu foi lá. Pegou o peixe que estava em cima do nome do Brasil. Então, todo mundo começa a torcer e acreditar que esse urubu dá sorte. No Tira Teima, urubu que já errou duas e acertou outras duas vezes, foi no Brasil. Estamos com a vaga garantida na semifinal da Copa do Mundo da Rússia.